Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui na nossa pasta de arquivos, hoje nós vamos conhecer o nosso projeto hidrossanitário. Esse projeto está aqui no PDF, ele já está pronto e ele foi elaborado por mim e pelo Roberto Vieira Neto. Se você é frequentador dos grupos do Facebook, você já deve ter visto o Roberto por lá. O Roberto, ele é tecnólogo em construção de edifícios, formado pela FATEC Tatuapé, ele tem experiência com programação de softwares de gestão ocupacional, ele tem experiência como pesquisador auxiliar laboratorista de concreto na Universidade de Connecticut e ele é aluno e colaborador das cursos construir. Então, Roberto que me auxiliou e Roberto também foi responsável junto a mim no desenvolvimento do template que nós vamos utilizar em aula. Então, conforme nós fomos realizando o projeto, nós fomos incorporando dados que nós achávamos importante no template e isso nós vamos conversando no decorrer do curso. Então, aqui o nosso projeto, ele está em PDF, ele está diferente do projeto que nós teremos ao final do curso, porque esse daqui é um projeto base, esse é o nosso projeto, será realizado no template, então as configurações são diferentes. Aqui então nós temos todo o sistema de esgoto sanitário em verde, abastecimento e fornecimento de água fria em azul e ventilação em amarelo. Aqui nós temos três plantas, nós temos a planta de água fria, nós temos aqui a planta de água fria do nível 2, que são as saídas da caixa d'água e nós temos a planta de esgoto. Nós temos aqui as vistas isométricas do banheiro, da lavanderia e cozinha, nós temos a vista isométrica do reservatório e a vista isométrica geral. Aqui também nós temos alguns detalhes, como por exemplo, uma torneira de jardim que nós vamos ter no nosso projeto, aqui o esgoto sanitário do banheiro e também aqui o esgoto da lavanderia, pois como nós teremos muita peça, é importante na hora da montagem da folha, nós termos esses itens de detalhe. Então, esse projeto será o meu guia para as aulas e vocês o tempo inteiro terão acesso a ele, caso tenha alguma dúvida. lembrando que esse projeto ele é de uso exclusivo do nosso curso, ok? Ele foi criado e desenvolvido especificamente para essa finalidade. Além disso, caso você tenha interesse em conhecer mais a fundo a parte de HabitMap, nós temos o curso de HabitMap completo, baseado no projeto executivo da Cursos Construir. Aqui então, nós vamos abordar todo o sistema de água quente, desde a instalação de placas solares e boiler, até a distribuição. Nós também teremos aqui toda a parte de águas pluviais que está carregando aqui no meu projeto, que não foi trabalhado no projeto básico, então fica muito interessante. Aqui, se vocês repararam, nós temos toda a parte da piscina, além também, é claro, aqui da parte do esgoto sanitário. Então, caso você tenha interesse, basta acessar o link que eu estou deixando aqui para vocês e não percam essa oportunidade, pois esse projeto está incrível. Basta acessar a loja, então, HabitMap completo 2019, projeto hidrossanitário. E aqui você encontra todas as informações desse projeto. Então, até a próxima, pessoal!